Há cinco dias, os servidores da Saúde Estadual do Rio Grande do Norte iniciaram greve para cobrar reajuste salarial da categoria, além de melhores condições de trabalho. Nesta segunda-feira, foi a vez dos servidores do Hospital Mariano Coelho cruzarem os braços e aderirem ao movimento. Estamos aderindo ao movimento hoje, o Hospital Mariano Coelho. Estou com alguns amigos meus, profissionais também da enfermagem, e a gente está atrás de respostas por melhorias. A gente foi tirado o Covid, a insalubridade Covid foi tirada da gente, que ainda existe Covid, a gente ainda trabalha com Covid. E se bem souber, a população bem souber o trabalho da enfermagem, o trabalho que a gente desempenha, eu mesmo sou do setor da UTI, e o trabalho da gente é muito relevante. Desde a admissão até a auto-óbito, a gente está ali do lado do paciente, o banho no leito, a alimentação, a mudança da equipe, que é muito importante para evitar a escária. Tudo é a gente da enfermagem que fica. Então, hoje nós estamos aqui em prol de melhoria de trabalho e de salário. De acordo com o coordenador regional do Sindicato de Saúde, no ceridó, José Joaquim, o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste aos salários que encontram-se defasados. Nós já estamos há vários meses tentando negociar com o governo tanto as condições de trabalho para dentro dos hospitais, para trazer medicação, para trazer insumos que não tem, quanto as condições salariais. Nós estamos há mais de dois anos sem aumento salarial e o governo vem propondo reajuste zero, enquanto a gente já está com uma perca salarial de 26,52%. Mas o governo insiste em dizer que é zero e ainda condiciona a dar um aumento em 2025 se o Estado arrecadar acima de 7,5%. Então, isso é um absurdo. Nessas casas de saúde hoje, as pessoas morrem porque a gente não tem como atender, não tem o mínimo para atender. Então, nós não temos outra alternativa a não ser enfrentar o governo do Estado com a greve. Infelizmente, a população sofre. Vocês estão vendo o caos que está nessa rede de saúde aqui de Curras Novas, especialmente aqui no Hospital Mariano Coelho. Isso é uma realidade da rede toda, a CESAP. Então, nós, servidores do Estado, estamos buscando as melhorias salariais, mas também nós estamos buscando as condições de trabalho e que os hospitais realmente tenham material para que se possa trabalhar. Obrigada. Obrigada.